Aqui na cidade de Macabá, o ponto turístico nosso é justamente o Rio Amazonas. Aqui é o maior rio do mundo, o Rio Amazonas é uma sensação muito boa, o Rio Amazonas é vida. A nossa infância foi aqui, a gente pulava de bicicleta dentro do rio, era algo emocionante. Essa nossa relação entre o esporte e a natureza era muito importante, enquanto garotos, 12, 13 anos, todo mundo nadando aqui no rio. Eu nasci aqui, mas foi criado no outro lado daqui, eu sou do interior mesmo, sou da Amazônia mesmo. Meu acidente foi da árvore do açaí, eu fui cair da árvore do açaí, teve aquele procedimento de anticirurgia, coisa e tal. E o esporte veio, uma colega minha me apresentou o esporte, logo no início eu tive receio, aquele receio de todo início de acidente que tem, que ficar cadeirante, coisa e tal. Mas depois eu conheci o esporte, depois daí eu conheci o esporte, pronto, aí me tirou de uma depressão. Peguei, gostei muito da natação, não sei a competir, não sei a gostar. Aí logo surgiu o professor, como ele chegou comigo, perguntando se o Lucas não quer participar de uma maratona? Falei assim, poxa, legal, é uma aventura. Aí disse, bora, bora fazer o teste, eu não quero garantir que eu vou chegar até o final, né? Aí todo mundo ficou com receio, poxa, um cadeirante, coisa e tal, você vai conseguir chegar. Aí alguém já tentou embarrar, disse, não, a gente vai conseguir, dá um jeito. Fome e graças a Deus deu certo, pois daí já sabia que isso que eu queria para a minha vida, né? Que é uma parte que eu gosto, que eu me adaptei, que é a natação, é a aventura, é aquela adrenalina de estar competindo. É excelente demais, é uma sensação de liberdade, né? Estar no rio, estar livre, estar vivendo aquele momento ali, momento em que a gente não está, né? Na cadeira de roda, de sair da cadeira de roda e entrar no rio, é uma sensação ótima. Na piscina é normal, mas quando chega no rio, ah, é outra sensação, é outro ritmo. O encontro dele justamente com o oceano Atlântico, que dá essa robustez. Pensa que entrar no rio ali, a gente vai estar encarando a aventura, encarando o risco. O aumento no nível do oceano está fazendo com que a salinização ocorra. E tende a chegar aqui onde nós temos os grandes centros populacionais, que é Macapá e Santana. Além disso, também os resíduos em corrente, em fluxo de corrente, lógico que vão atrapalhar também os atletas. O que poderia ter de solução? Investimento em políticas públicas que voltem ao tratamento, saneamento básico. Abastecimento de água, né, de qualidade para a população são essenciais. E, consequentemente, práticas de educação ambiental. A natação, a prática desportiva é um incentivo. Então, exercer a cidadania também vai estar envolvido com esporte. A gente tenta amenizar o máximo possível, para a gente estar preservando, que isso daqui é o futuro do seu filho, é o futuro do mundo. É o mundo, respira o Amazonas. Valeu! Espero que eu sirva de exemplo para mais pessoas com deficiência, pegar essa aventura junto comigo aí. Ótimo! Beleza, querido! Valeu! Muito bom, muito simpático!